Pílulas Arteiras Arteiras e arteiros do nosso canal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma Pílula Arteira E nessa semana vai falar sobre um tema que a gente tratou um pouquinho no vídeo de domingo Então ó, vídeo de domingo, esse aqui tá tudo grudadinho Então vamos falar sobre um livro de uma escritora chamada Whitney Shadwick Onde ela fala sobre as mulheres dentro do movimento surrealista Nós já falamos aqui sobre o movimento surrealista na América Latina Questionando essa ideia do surrealismo dentro desse espaço Onde nós temos aqui toda a magia, todo o misticismo presente na nossa cultura, enfim Já falamos sobre isso em outra Pílula Arteira E não estamos aqui para falar sobre isso novamente O que eu quero colocar aqui nessa pílula, nesse momento É para a gente conversar um pouco sobre o espaço da mulher Que é a grande temática desse canal, né gente? Pelo amor de Deus, estamos aqui para falar sobre isso O que que acontece? Essa escritora, ela reuniu depoimentos e histórias dessas mulheres De forma a tentar entender por que que essas mulheres não apareceram Como por exemplo, Remédios Varo não é tão conhecida como Salvador Dalí Claro que Frida Kahlo, por exemplo, ela teve uma ascensão Ela foi vista, reconhecida, mas nem ela mesmo se reconhece dentro do movimento E muitas artistas que estavam ali inseridas Elas também, depois de um certo tempo, passaram a não se reconhecer mais ali Porque veja bem, muitas delas eram companheiras de artistas, homens Que faziam parte do movimento Então elas meio que acompanhavam os seus companheiros Nesses movimentos todos Algumas delas desenvolveram essa potencialidade para pintura, para escultura Para arte de uma forma geral Mas ficavam ali, acompanhando seus pares Os homens eram as pessoas que decidiam o que acontecia dentro do movimento surrealista Eram aqueles que estavam à frente de tudo o que realmente acontecia dentro do movimento E elas ficavam em segundo plano E o interessante é que eles acabavam se utilizando dessas mulheres Como um objeto para sua própria pintura E não mulheres que também tinham o seu talento, o seu potencial, o seu trabalho Por isso muitas delas, ao longo do período, foram se afastando do movimento Para criar uma arte um pouco mais independente E uma arte que falasse mais do que elas acreditavam Do que propriamente do movimento surrealista Então o Whitney Chadwick traz essa questão para a gente Que ao mesmo tempo que o movimento abriu portas Acredita-se que esse foi o primeiro movimento artístico Em que as mulheres tiveram uma participação mais ativa E não foi tão ativa assim, a gente está vendo isso agora Mas foi dado somente o primeiro passo O próprio movimento surrealista não abraçou de uma forma completa A posição e o trabalho dessas mulheres em par igual com os homens Mas ao mesmo tempo também trouxe para a gente Mulheres maravilhosas que seguiram sua carreira independente de qualquer movimento Essa pila foi só um toquezinho para a gente poder refletir sobre esses espaços Como é que essas mulheres conseguiram esses espaços E com que esforço, com que dedicação Ao mesmo tempo um talento igual ou melhor do que nos vamos Tiveram tantas dificuldades Estamos aqui falando de espaços E de posição da mulher no meio artístico Já alguns vídeos a gente já vem falando sobre isso Então eu deixo aqui essa pílula e essa reflexão Para a gente poder observar mais esses espaços que as mulheres estão ocupando Eu fico por aqui e aguardo vocês no domingo